Então, após aquela nossa matéria do óleo Pro Honda, muita gente me perguntou se era realmente aconselhável a troca a cada 6 mil quilômetros, uma vez que tem muitas oficinas aconselhando a troca a cada mil quilômetros. Isso é correto? Tranquilo! Tanto a matriz do Japão como a Honda da Amazônia testaram e muito o óleo Pro Honda, no motor, na transmissão e na embreagem. E em condições normais, sempre respeitando o nível do óleo, 6 mil km é garantido. No line-up da Honda, desde a Pop 110, passando por todas até a XR E300, 6 mil km é tranquilo, viu? E nas motos acima, até mais, com esse óleo aqui. É isso aí! Pro Honda! Uma família inteira para a sua Honda ir ainda mais longe. Tchau! 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 Tchau!